Minha família é na Irlanda. Não esquece de se inscrever no canal e de dar o seu like. Música Gente, aqui as coisas que nós encomendamos para o aniversário da Vênus. Na sério, o que comemos, nossa família come coisas deliciosas, porque aqui a gente consegue encontrar muita coisa boa, feita por pessoas profissionais, que fazem idêntico ao que a gente encontraria no Brasil. Então, tem docinhos, tem um bolinho, surpresa, e temos deliciosos salgadinhos. Só queria mostrar para vocês que vem muito bem organizado. Elas colocam sempre etiquetinha, colocam sempre uma mensagenzinha particular. Essa daqui, por exemplo, ela tem uma marca, então vem sempre com a logo, com o WhatsApp, Facebook, Instagram. Ela coloca sempre um docinho, às vezes coloca uma mensagenzinha. Então, vale super a pena. A gente encontrou elas aqui na internet mesmo, numa cidade perto de casa, e a gente toda vez encomenda com elas. Isso chega bem direitinho e bem gostoso. Música Gente, vamos encher a barriga, vamos aproveitar demais. Saldadinhos estão uma delícia. E o bolinho ficou lindo. Esse aqui é o meu chapéu de Natal, que eu comprei. Antigamente eu tinha vergonha, eu não queria ser cafona, mas agora eu assumi a cafona, isso não tem problema não. A Vênus também está de... Ai, ficou lindo. De morango com... Rafael ou creme branco? E creme branco. Tá gostoso, coração? Tá comendo o que? Esse aí. Ah, enroladinho de salsicha. E você, Rubi? Não é fácil. Ah, é tipo risoli, né? De casa. Hum, delícia. Amém. É tipo risco. É tipo risco. Boa noite. Boa noite. Boa noite.